Bastante satisfação, né? A gente vê que trabalhando, trabalhando muito, a gente consegue chegar nesses resultados. É um desempenho de toda a equipe de saúde da atenção primária municipal, né? Então, o Previne Brasil é um programa de financiamento do SUS, onde são colocados alguns indicadores e os municípios devem atingir a pontuação estabelecida através do trabalho com a população e com a equipe de saúde. Secretário, e o município de Alto Gás, você ficou em qual colocação? Hoje nós estamos em segundo lugar na região sul e dentro de todo o estado dos 141 municípios, nós estamos em 21º. Bom, e é sempre bom lembrar a população desse compromisso que a população também tem com esses resultados, né? De estar participando, acompanhando, estar indo nas unidades de saúde para cada vez mais o município conquistar outros patamares. Justamente, Luiz, nós pedimos esse compromisso, né? A gente escuta queixas de que demora, mas infelizmente o serviço público funciona, não é do jeito que nós gostaríamos que fosse. Mas dentro das nossas possibilidades estamos fazendo o melhor. Eu gostaria de aqui deixar o meu agradecimento, a gestão que nos fornece todo o aparato, né? Para que seja possível chegar a esse resultado. Agradeço também a nossa coordenadora da atenção primária e todos os demais funcionários. A equipe de enfermagem, médico, técnico de enfermagem, pessoal do administrativo, as agentes comunitárias de saúde, dentistas, da limpeza, vigia. Então, é uma somatória, né, Luiz? A equipe, quando trabalha em conjunto, a gente chega a esses resultados. E nós só temos a agradecer. E nós só temos a agradecer.